Uma perguntinha pra minha equipe aí, ó. Você já postou alguma foto hoje, Jarão? Na rede social já postou, Lamonier? Hã? Você de casa já postou alguma foto hoje? Porque às vezes a gente posta a foto de manhã, de tarde, de noite, querendo, né? Curtida, fala a palavra engajamento, ao desce. Ele é desse jeito. É, ele vai embora. É. Aí você posta a foto querendo engajamento. Olha o que aconteceu. A foto de uma arma de fogo divulgada nas redes sociais chamou a atenção da polícia e governador Valadares. É, a polícia curtiu e comentou, né? Após a identificação do local, os militares passaram a monitorar e conseguiram apreender uma espingada e outros materiais ilícitos. Eu vou chamar a Vívia, que vai falar pra gente dessa ocorrência, Vívia. Então os policiais é o famoso seguidor, né? A polícia foi seguidor e perseguidor nesse caso, né? Sim, Nico, a polícia estava de olho, viu? Olha só. De acordo com a ocorrência, uma pessoa postou a foto de uma espingada calibre 12 em uma rede social. O suspeito da publicação é um homem que estaria envolvido em um homicídio no bairro Santa Rita anteriormente. A polícia identificou o local, fez o monitoramento e em determinado momento a polícia viu uma mulher em atitude suspeita. Essa mulher, assim que percebeu a presença da polícia, fugiu. E no imóvel em que ela estava, a polícia conseguiu encontrar quatro invólucros, né? Uma mulher com cocaína, dois tabletes de maconha, uma porção da mesma substância, duas balanças de precisão, um celular, tablete de crack, várias munições calibre 380, outras duas munições calibre 12, munições calibre 32, cartucho vazio, espingarda de fabricação caseira de calibre não identificado. No local, os policiais também encontraram um sistema de monitoramento com câmeras de vídeo. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, Nico. E é exatamente, se resume na frase que a nossa edição colocou ali, Vívia, se deu mal, é a frase que está lá, se deu mal. É por causa de eu postar de uma foto, né? Vou postar aqui para... A turma fala o negócio de assentar, né? Mostrar poder, mostrar domínio, mostrar... Aí, o que aconteceu? Por causa de uma postagem, uma foto. É, olha lá, a arma, a fabricação caseira. Tem até um dinheiro estrangeiro ali, geral, não tem? Tem um dinheiro estrangeiro ali, um dólar lá. Aparece, olha lá, câmera de monitoramento. Aquilo ali é tipo uma medusa, né? Aquele receio, né? Que é o captador das imagens, onde grave. Aí, craque, um monte de trem. É, olha lá o dinheiro americano, ó. Ó. Cruz credo. Por causa de uma foto. É, Vívia, tá aí, dada a informação, daqui a pouquinho você volta no BG. A gente só posta foto do bem, né, Jarão? Perguntei minha equipe aqui, é só foto do bem. É foto a gente indo trabalhar, é foto com os amigos. Esses trem errados a gente não faz, não. Graças a Deus por isso. É.